Olá pessoal, bom dia. Pessoal, não tem coisa melhor que chegar cedo no orquidário para dar uma olhada e deparar com uma beleza dessa. Essa é minha dendróbio agregato ou dendróbio lindley, mas eu prefiro chamar de dendróbio agregato. Acho mais bonito, mais chique. Essa orquídea eu comprei do Gilmar, de Minas Gerais. Comprei o ano passado, esperei mais de um ano. E ela quietinha, quietinha, não dava sinal de nada, nem de broto, nem de raiz. Liguei para o Gilmar, aí ele me aconselhou a colocar uns adubos folhares. Eu comprei, comecei a pôr e nada. E eu fiz um vídeo ano passado plantando ela num cachepô. E parece que cada vez que eu olhava para ela, ela me dizia, eu não tô legal aqui. Me tira daqui que eu não tô bem. Como diz o Rodrigo, né? Meu amigo Rodrigo, as plantas falam com a gente através de... Dessas coisas assim, de não colocar broto, nem flor. Ela tá falando com você. Então, eu retirei ela do cachepô e eu tinha essa casca de IP, né? Que o rapaz da prefeitura me deu. Eu falei, vou colocar ela aqui. E, olha aí, o resultado. Não é lindo isso? Não é lindo? Olha aí. Ela só deu uma haste floral. Imagina se tivesse umas quatro, cinco. Uma só já deu essa beleza toda. E, olha, tem um broto. Tem um brotinho aqui, ó. Ó. Não dá pra ver. Tem um broto aí. Tem um brotinho aqui. Desse outro lado, Outro broto aqui. Coisa maravilhosa, né? E eu tô muito feliz. E... Contente com a minha orquídea. Coisa mais linda. É uma belezinha, né, gente? É muito linda. Imagina isso daqui entolcerado, lotado de cacho. Coisa mais linda. Fiquem todos com Deus. Um bom dia pra todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E tchau, tchau. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês.